Eu vou intermandar Eu vou intermandar Eu vou intermandar Naquela hora comecei a emocionar A grandeza diz Eu sabia tomar viola Você me agora pra mudar Ela fala É um instrumento Que tem as cordas de aço Bateando o traço fazendo as cordas vibrar E eu sempre acordo Minha vida pensando nela Minha viola amarela Ela sempre foi jurada Eu não escuto o som Então a vida Não me deixo adornar Eu pego ela pra cantar E hoje a sombra Eu passo o tempo É nesse momento Na cadeira que me dá Lamb don saints Eu nunca mais Eu posso ir arrebentando Eudfod Eu posso ir agregarei Então, quando eu me derrubo, eu vou levantar Eu acabei de perder e falar Que ia escutar sobre a minha realidade Continuar e quero falar dos meus pais Mas eu quero mais doer e eu é o mesmo Com essa luz eu te amo Minha mãe Rafaela é linda e meu pai vai te ver E foi vocês que me ensinaram a tradição Hoje eu sou do meu e eu E acompanha essa bandeira Bem além de vocês que me ensinou toque a viagem Mas despeda a coragem do céu e do meu leio Eu atendi e nunca mais vou esquecer É por me enriquecer Segue nessa carreira E a santidade Está contigo Jesus é do meu e eu É o nosso pai de Anabê E a santidade Segue está contigo Jesus é meu amigo É o nosso pai de Anabê